Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou William Regis e sejam todos bem-vindos ao canal do Desendando os Números e hoje vamos aprender um pouco sobre subtração. Vamos às definições do que é uma subtração. A subtração, conforme vocês estão olhando aí na tela, é uma das quatro operações básicas da matemática. É a operação inversa da adição. Quem assistiu a nossa segunda aula, sabe muito bem do que eu estou falando aqui quando eu digo a operação inversa da adição. Na nossa aula lá da tabuada, eu mostro alguns macetes de como estudar a tabuada, de como memorizar e aprender em tempo recorde e algumas dicas sobre multiplicação, sobre divisão, tudo ao mesmo tempo, aprendendo tudo ao mesmo tempo. Então, antes de você cair aqui nessa aula de paraquedas, aproveita para voltar lá nas primeiras aulas, na nossa apresentação, na nossa segunda aula sobre a tabuada, na nossa terceira aula de números decimais, adição, até você chegar aqui. Então, vamos prosseguir. Quando realizamos uma subtração entre dois números, o resultado é conhecido como diferença. Através de alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês o que significa essa diferença, esse nosso resultado. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, em que eu vou ter 8 menos 3 é igual a 5. 8 menos 3 é igual a 5. Vamos montar o algoritmo, vamos conhecer as partes da subtração e entender um pouco mais sobre esse resultado que a gente chama de diferença. Neste caso, o meu algoritmo que a gente vai montar é o mesmo procedimento da adição. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de setena e assim sucessivamente. Vamos lá. O meu 8 aqui, ele é uma unidade e do outro lado da subtração eu tenho uma unidade. Perceba que o meu sinal da subtração é apenas um traço utilizado para a gente calcular a diferença de um número para outro. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu 8, vou colocar aqui o meu 3 abaixo do 8 e o meu sinal de subtração. 8 menos 3 é 5. O que que está acontecendo aqui? Esse meu 8, ele é o meu minuendo. O meu 3 é o subtraindo. E o meu 5 é o meu resultado, a minha diferença. Diferença. É importante que você faça algumas anotações. É importante aqui que você tenha conhecimento do que é o minuendo, do que é o subtraindo e do que é uma diferença. Existem questões que são teóricas. Um exemplo que eu posso dar. Aumentando duas unidades no subtraindo. O aluno que ele desconhece quem é o minuendo, quem é o subtraindo, quem é a diferença, ele acaba perdendo uma questão que poderia ser simples se ele conhecesse as suas partes. Bom, pessoal, para essa aula não ficar tão grande, tão extensa, uma aula enfadona, eu vou dividir essa aula em cinco partes. Essa aqui é a nossa primeira parte, que eu vou encerrar aqui agora. E nós vamos dar continuidade em uma aula seguinte, que já está disponível aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. E nós vamos lá.